Pelo amor de Deus Albertinho, Valpinte, Albertinho O que é que tem aqui dentro? Tesouro também, tesouro também, viu? O que é que tem aqui, Greg? Cara, olha que imagem massa Olha, velho Olha que imagem doida aqui, velho É mesmo, esse daí ficou mais top ainda É porque o meu tá no zoom Eu tirei um pouquinho do zoom Pra poder fazer isso Olha que imagem doida Olha que imagem Vai pensando aí Porque já já eu vou ligar pra ouvir Alguém que mandou o nosso zap lá, viu? Você tem que...